Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pow! Essa novinha, safadinha, deve fazer magia Se tu experimentar, tu vai querer todo dia Eu tô enfeitiçado, olha o tamanho desse rabo Pode ligar pra NASA, novo planeta encontrado Vire até astronauta, só ando sem gravidade Não dá nem pra acreditar que essa bunda é de verdade Então jogue, jogue ela pra mim Sempre essa novinha, rebola devagarinho Ela joga, ela joga Joga, ela joga, ela joga Joga ela pra mim Sempre essa novinha, rebola, rebola, rebola Devagarinho Essa novinha, safadinha, deve fazer magia Se tu experimentar, tu vai querer todo dia Eu tô enfeitiçado, olha o tamanho desse rabo Pode ligar pra NASA, novo planeta encontrado Vire até astronauta, só ando sem gravidade Não dá nem pra acreditar que essa bunda é de verdade Então jogue, jogue ela pra mim Sempre essa novinha, rebola devagarinho Ela joga, ela joga, ela joga Joga, ela joga, ela joga Joga ela pra mim Sempre essa novinha, rebola, rebola, rebola Devagarinho Bola, rebola, rebola Devagarinho Bola, rebola, 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 rebola